Garcia na frente, 23 para Cáceres e 15 para Arias. É o time do Deportivo Tátira no 4-4-2. Arbitragem chilena para esse confronto. O árbitro do jogo é Patrício Polic. Ele será auxiliado por Sérgio Romain e Marcelo Barrasa no confronto de hoje com o árbitro reserva brasileiro, Paulo César Oliveira. Tudo pronto em São Paulo. Estádio do Pacaembu com um bom público. O torcedor corintiano compareceu. São as emoções do Grupo 6 da Copa Santander Libertadores. O Corinthians recebe o Deportivo Tátira. Estamos no gramado do Pacaembu, dentro do Pacaembu, mostrando para você todos os detalhes da Copa Santander Libertadores. Para o Corinthians vale o segundo lugar na classificação geral. O próprio Hoga bate a falta. Vamos ver essa tentativa do Cáceres. Chute de fora. Vem buscar jogo o Danilo. Emerson pediu, bola para ele. Devolução no Danilo. Fábio Santos se apresenta. Emerson, com algum espaço, ele tenta a finalização de fora. Daqui a pouco a gente mostra para você o gol do time mexicano. A bola vem por cima. A chance do Corinthians. Danilo é rede. Gol! É Danilo! Danilo é Corinthians no Pacaembu! Bateu a volta rapidinho. O Corinthians exerce 7 minutos no primeiro tempo. Danilo apareceu na cara do Rivas. Cabeça na bola. Bola na rede. Para abrir o placar do Pacaembu. O Corinthians chega ao gol de apertura do placar com o Danilo. Ele marca o seu terceiro gol. Com o Emerson. Danilo passou e já abriu. Emerson insiste contra o Fernandes. Levou para o fundo já na área do Deportivo Tátira. Chacon pela frente. Difícil para o Emerson. Esse escanteio aí do Corinthians com o Emerson. Fábio Santos. Ele vem para o cruzamento. A bola por cima. Chegou. Vem buscar jogo. Parra. Muito marcado o Parra. Deu duro no combate. O Corinthians retoma a poste bola. Paulinho. Liedson sempre auxiliando na marcação também. Vem de trás o Paulinho. Para o Liedson. Que foi no fundo. O ataque no Corinthians. Passou para o Paulinho. É rede. Gol. Gol. É Paulinho. É Corinthians. O Pacaemu. 26 minutos de partido. O lance começou nele. Para o Liedson. Devolução no Paulinho. O 2-1 funcionou. E aí o Liedson foi no fundo. O cruzamento perfeito na pequena área. Paulinho só completou a jogada que iniciou com ele. Paulinho marca o primeiro gol na Copa Santander. Libertadores. E amplia a vantagem do Corinthians. O Pacaemu. E duas derrotas. Liedson. Abertura com o Paulinho. O chute de fora do Paulinho. Geral. Dessa primeira fase. Olha o Danilo. O chute cruzado. Riva soltou. Agora fica com o capitão do Corinthians. Você participa com a gente. Atirou forçasportes.com.br. Liedson. Chute de fora do Liedson. O goleiro Rivas. Tem 1,80m. O Liedson sabe disso. O goleiro não é dos mais altos. O Liedson dominou. Olhou para o goleiro. E tentou encobrir o Rivas. Ele conseguiu. Mas encobriu. Danilo. Ele tenta o Emerson. Outra vez o Roga. Estica a perna do Danilo. É para o Emerson. Danilo foi atingido fora da área. Falta do Roga sobre ele. Ambos sentiram. Está expulso o Roga. Cartão vermelho para ele. Atitude do árbitro chileno Patricio Polic. Foi de expulsar o zagueiro venezuelano. Roga está expulso de campo. E o Corinthians fica com o jogador a mais. Acertou. Por isso que o time toma pouco gol. Danilo errou no primeiro momento com o corte do Dias. Voltou para o Fábio Santos. A bola para o Liedson. E aí está o apito final de Patricio Polic. Termina assim o primeiro tempo no Pacaembu. Corinthians 2. Goleiro. Danilo e Paulinho. Corinthians aí o árbitro Patricio Polic. Mexe na bola o Deportivo Táxira. Recoberta o jogador antes. E o árbitro não viu aquele lance. Danilo. Bom lance do Fábio Santos. A chegada do Liedson que explodiu. Segundo foi do Paulinho. O Corinthians vira o jogo. Jorge Henrique. Uma caneta no clavirro. O cruzamento saiu. A chance no Corinthians. A bola fica para o Emerson. Sai do gol Rivas. O árbitro marcou. Falta no goleiro. Uma vantagem desse tamanho no jogo de hoje, PJ. Já já o PJ vai falar. Vamos ver essa chegada aí do Paulinho. A abertura com Jorge Henrique. Quem sabe agora Jorge Henrique é rede. Gol! É Jorge Henrique é Corinthians no Pacaembu. 17 do ciclo tempo. Paulinho começou um lance. Passe perfeito para o Jorge Henrique. Que acertou a trave e colocou na rede. Chute cruzado. Vencendo o Rivas. Fábio Santos tenta. O Emerson que ganha na dividida do Fernandes. Paulinho se apresenta. A abertura com Jorge Henrique. O ataque é do Corinthians. Cruzamento do Jorge Henrique. Paulinho desviou. É Emerson de cara para o gol. É rede! Gol! 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 É Emerson! É Corinthians no Pacaembu! 24 minutos de jogo no ciclo tempo. O Corinthians chega ao quarto gol. Chega a maior goleada na temporada. Paulinho desviou. O Emerson enfiou o pé na bola e colocou na rede. Para marcar o segundo gol dele na Copa Santander. Libertadores o quinto na temporada. E aí a comemoração do Sheik. PJ. Facinho. De novo a participação do Paulinho. Ele atrapalha o zagueiro. A bola sobra para o Emerson. Que ao lado do Paulinho. O principal jogador do Corinthians na noite de hoje. Um gol para coroar essa ótima atuação. E tem tempo para mais. Olha o Emerson de novo. Ele vai para o chão. É pênalti para o Corinthians! Douglas foi rápido. Passe na frente para o Emerson. Ele enfrentou a marcação do Fernandes e do Chacon. E acabou no chão. Tem que ficar em cima da linha. O árbitro indica isso ao goleiro. Que não está em cima da linha. Mesmo assim, Liedson foi autorizado. É para o pé direito. Pegou o Rivas. Voltou para o Liedson. É de... GOOOOOOOL! Liedson é Corinthians do Pacaembo! 27 minutos de jogo no segundo tempo. Na primeira, o Rivas mandou bem e pegou. Paulinho, um dos cérebros do meio-campo do Corinthians. E de Nilson. Douglas. Mais cima o Fábio Santos. Passou. Bola para o Liedson. Cara a cara com o goleiro. É trafe! Voltou para o Liedson. E o Rivas vai sair do gol. Liedson finalizou o cara a cara com o Rivas. Você revê o lance no Fox. Douglas. Aqui embaixo tem o Jorge Henrique. Bola para ele. O torcedor canta no Pacaembo. Douglas. É para o Liedson. Na cara do goleiro. Lance legal. Liedson limpou o Rivas e foi para o chão. É pênalti para o Corinthians. Pênalti de Rivas em Liedson. É o segundo pênalti marcado a favor do Corinthians. Pelo árbitro Patrício Polique do Chiri. O Liedson voltava do impedimento. No começo do lance. No passo do Douglas. Ou não, Carlos Simon? Isso. O Corinthians. Agora é o Douglas. Chance para o sexto gol. No gol o Rivas. É o Douglas. É no pé esquerdo. É rede. Gol! É Douglas! É Corinthians do Pacaembo. 38 minutos de jogo no segundo tempo. No segundo pênalti para o Corinthians. Dessa vez o Douglas bateu direto. Pé esquerdo. Tirou do lance o Rivas. E colocou na rede. Troca passes o Corinthians esperando o árbitro optar o fim do jogo no Pacaembo. Fim de papo. O Corinthians aplica uma das maiores goleadas da Copa Santander. Liberta. Fim de papo. Se inscreva no canal.